Tinha muito gatinho aqui? Tinha. O que aconteceu com eles? Mataram. Mataram? Mas quem matou? Foi um desconhecido que já saiu daqui. E aqueles dois cachorros que foram queimados aqui? Foi um desconhecido também. Esse aqui é esse rapaz? Mas por que um ser humano ou uma criança de 14 anos, entre 14 e 18 anos, fazem isso, cara? Eles não gostam desses animais. Você mora aqui no Morro de Macaco há quanto tempo? Doze anos. Você me conhece, Tarzan? Conheço. O pessoal aqui desse trabalho que eu faço e da doutora André, o pessoal gosta? Gosto. Então nunca faça isso, porque Deus olha o teu coração, tá? Aqueles animais que estão aqui, se eu, Wanderson, o Tarzan e a doutora André não tivessem levado, o que teria aqui ocorrido? Eles teriam mortos. Mataram todos eles, né? Você tem quantos anos?